Eu não joguei mais. Eu vi o Aeirinho jogando e pegando. Ah, sim. Nem vi quantos ele matou na Ashka. Eu vi ele jogando na... Eu só vi ele jogando uma pra grande pra lá. Hã? Eu só vi ele jogando uma... Foi lá no observatório que ele é em cima lá, né? Ah, sim. Marca aí. Bora. Ah, mas ali eu não sei onde ela fica. Vitória, saideira. Ah, não é na água, acho. No chão. Na água. Saideira. Ah, já? É chato. Ah, é tudo. Acho que eu tô me foda, velho. Eu também tô me foda. Ah, bicho meu engraçado. Chegou uma bugada. Gravou. Tô no Ashka. Manda o Venti. Não é. Não é. Tá amando. Se eu sou. Não é. Bunch inimigo na área. Eu tô bem. Bunch inimigo ativo. Posta, sou merda. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho Não tem 20 reais pra lá 15, 15 Band R hostil no ar Inimigo descendo na AO Band inimigo no ar Seu colega está remobilizando Muito bem Ah, derrubou, consegui derrubar dois ainda Eu vou cuidar de você Eu tenho 2x e bastante kill Boa noite Pode liberar Obrigado, tchau, tchau A Mara está aí Eu estou bugado aqui, meu Tem um bagulho aqui O dinheiro O telefone não está ligando? Eu estou ligando, eu já liberei a porta ali Para a loja Achou a arma? Achei, achei Solicitando o voo de reconhecimento Entendido Vante na estação Dinheiro aqui Sua equipe está dentro da zona segura Puta, chico Atenção Achei O combustível Voltando para a base Esquadrão inimigo Rastreando sua posição Preciso de munição Ó a caixa ali Ah, por que que não tem munição de... Caixa de munição nunca nessa loja? Tem munição aqui Fiquei para um daqueles prédios lá Bora Eu estou bugado aqui Como se estivesse com o vante Vante inimigo ativo Bora Vante inimigo na área Vante caçando Vamos lá Eles mobilizaram o vante R Vante inimigo no ar Atenção Tem sinais de estações de transmissão inimigas na sua área Ache elas e assegure a inteligência antes que seja tarde Eu desci Vai ter cara aqui Estou vendo um inimigo Estou vendo um inimigo Estou vendo um inimigo Solicitando apoio aéreo Alvo marcado Aqui é Fênix 25 restantes Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Nenhum acerto SMD marcada Indo para lá Estou sendo caçada Objetivo eliminar todos os alvos da caçada Está aqui a caçada Basta Tem ameaças por aqui Puto, o cara é 10 naios Boa 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 Bando Cássia aproximando Vant inimigo na área Cara que afuando o caminhão Seu colega ta reto de dano, muito bem Moteu caixa Sua equipe ta na zona segura Cássia Aqui oh Hmmm Quase comigo, aonde que eu venho aquele Eu vim pegar a zona dele O praba cheira Já para a praia Fui da praia Ah tomei, tomei É dois, é dois É um empada Tem reforços chegando na área Ah não deu até Um cheiro Muito bom Pega essa Indo pra lá Que foi Última estação de transmissão offline Aquela inteligência já era Cadê o cara? É outro time Ó tem cara aqui na frente Na direita Cuidado, essa área é perigosa Consegui Vai lá, vai lá, dá um Inimigo descendo na área De olho no céu Ah de novo aqui Vamos mais Que cara De olho no céu Ó Olha a chave Tem cara aqui ó Ai ó Olha ele Tô contigo, tamo junto Tava com uma arma ali, cadê ela? A janela de ressurgência vai fechar Soldado inimigo chegando Gente, caindo Cuidado, tenho visual, um inimigo Você tá perdendo o terreno Seu B1 Seu B2 Uhul, tô aqui Segura Tô indo Tô caindo, essa merda Baixa, que barato Tô indo Alvo procurado eliminado, missão concluída Tem gente, caindo lá pra cima Tem cara que me senti do morro aqui um jeito Ó, dá pra ganhar Vamos junto, vamos junto Tô caindo do morro Cuidado, essa área é perigosa Opa, até que era comigo Dois Matei um Tô caindo, cuidado Então, a ressurgência não tá mais ativa É agora ou nunca Tem reforços de uma área Caixas de suprimentos reabastecidas Aproveite Pechou pra nós, hein Tem mais cara ali, hein Olha lá, pegou a pardinha Quase Onde? Direita Derrubei Na compra Não confirmou Tito, ele tito Tá se movendo Tô indo pra lá Ficou junto, ficou junto Tô me safe, tô me safe Tomando sniper Da onde? Lá do morrinho Lá da montanha Tô aqui, ó Tem gente aqui Pode ter alguém aqui Tô, ataque Tem cara na cintinha seguindo Tem cara aqui em cima Tô indo Máscara de gás aqui Tô, ataque de sniper Tô indo Máscara Uhum Mandando bomba Antibalker Mandando granada de confusão Molotov lançado Tô levando tiro aqui Tô levando tiro aqui Inimigo aqui Aqui comigo Tem os dois Tá Pra baixo, Michael Pra baixo Pra baixo Peguei É só os dois Tão os últimos dois Aí O principal Concluído É mais Ficou Ah 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 Ah